A recuperação de calçadas e, como o Jajá falou agora, quais as pessoas ou entidades vão ter que ser através de secretaria a demanda, surgir a demanda através das secretarias, para que a gente possa ter a explicação fúbica. Eu cito um exemplo claro, essa associação dos deficientes fitos para lá. Eu tento há oito anos recuperar aquela calçada. Há oito anos as pessoas caem, vivendo, se machucam e agora, esse ano, eu consegui recuperar o trecho que delimita a associação. Então, dali para frente eu caio. Só que eu deixo fazer uma observação. Eu fico delimitado aos limites da associação. Ficou assim, show de bola que eles fizeram, mesmo estando fora do projeto. Mas, a partir dali, eu caio. A partir dali, eu tenho que buscar a rua. Entendeu? Então, assim, ficar ouvindo do técnico do órgão que aquela calçada é transitável, uma pessoa com caráter que eu tenho, ele arriscou bastante. Ele arriscou muito, ele disse várias vezes que a calçada é transitável. Que hoje, se vier um fiscal da Secretaria de Obras, um fiscal de Secretaria, para analisar a calçada, ele vai dizer que a calçada é transitável. Mas eu acho que... Não, assim, não, é só um pequeno exemplo, um parênteses, um parênteses, um exemplo, porque esse é só um exemplo do universo da cidade. Entendeu? É só um exemplo. Existe agora um projeto de criação, está sendo já estudado, já está sendo feito testes, de uma máquina, não sei se vocês estão a par desse projeto, de uma máquina que vai nivelar a lousa, lixar a lousa. Não é, a calça, principalmente, no chato, mas se não via aí. Por exemplo, a calçada, ela vem retirando todas as pedras, niveladas, rejuntadas, e a partir daí vem essa máquina e vai lixar as pedras. Entendeu? Sim, não. A situação, pai, eu acho que aí, aí, cada essa interação aí, para a Secretaria, os grupos, os obras, para a gente avançar em todos os projetos, especificações, né? São situações, assim, essas dúvidas que acontecem, que vêm em função de saber que existe funda, eu já tentei pesquisar o FUNRECAL, não consegui, mas também para ter, entendeu, uma ferramenta para poder melhorar a calçada lá, entende? E agora eu estou sabendo que ainda nem, né, não está devidamente instituído para poder começar a agir na cidade. Entendeu? Então, é... Aí eu venci essa parte legal, a partir daí, né? É... E as solicitações de velas seriam para agora, em 2012. Já? Para 2012. Só precisa definir. Poderíamos ter alguma coisa, né? Só precisa definir, e aí vocês vão fazer isso para ver, para saber de que maneira a gente faz essa solicitação. ou através do 5.6, ou através da... Eu acho que eu estou... 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 Secretaria, né? A própria secretaria, eu acho que vai encaminhar também, porque faz parte... Ela vai fazer parte do conselho, né? Ela vai fazer parte do conselho. Então, esse é um assunto tão importante que vocês vejam o fundo de recalte. Quando todos souberam que o município de Curitiba estaria apresentando alguma coisa do conselho local, se vejo o interesse. Eu acho que nós nunca tivemos um amigo com o Cantadinho do Cré, como dessa vez, né? Então, todo mundo está interessado. Quer dizer, é um assunto bem recorrente, bem importante. Todo mundo é curioso para saber como é que ele vai funcionar. Então, vocês estão dando informação para nós, por exemplo, então é 2012 que ele deve começar. O regulamento, essa informação da regulamentação, a lei já saiu, a regulamentação está saindo. A montagem da comissão, a definição do que é realmente recuperação ou não, né? Isso são informações importantes para nós, né? Para as pessoas com deficiência, de modo geral, para a secretaria mesmo. Isso é importante. Esse é o objetivo mesmo da vinda de vocês aqui hoje. Saber, já que se ouviu falar do conselho local, opa, então nós queremos saber exatamente o que se trata e como a gente vai poder se utilizar mesmo. Essa questão de recuperação, essa pergunta que você fez, foi uma questão que causou bastante discussão interna, justamente porque separou a manutenção que foi para a SGM da obra em si que ficou na secretaria de obras. Então, o que seria a recuperação? Seria um reprojeto, uma implantação nova, seria só obras. Ou se a manutenção entraria na situação. Então, ficou acordado, então, que a SGM vai fazer parte do fundo recalco também, na parte de manutenção. Então, não só o reprojeto ou a implantação de novas calçadas, mas a manutenção também, a defação, é tudo vai fazer parte do fundo recalco. Defação, reconstrução e manutenção de calçadas. Olha, veja, nesse exemplo que eu citei agora, você tem várias possibilidades que estão aí já em MNM, tem o projeto cultural da regional que compete ao bairro, no caso da Ensina Regional Patrícia, com a engenheira arquiteta, ela produziu um projeto para revitalizar aquela calçada, aquele trecho ali, porque não tem nada a ver com o projeto do e-book, original, padrão de calçadas da cidade, que é retirar tudo que tem ali e colocar paper com todas as guias rebaixadas, e assim, né, fazer tudo para a terra mesmo. Aí vem essa, surge a ferramenta do fundo recalco, entende? Então, quando eles determinaram que ia ser esse projetinho, ia ficar entre os limites da associação, dali para frente, não poderia ser. Com esse fundo recalco, o que você faz? Tá, mas eu preciso minimizar o problema maior que eu tenho hoje, que eu pego na faixa de saber o que foi colocado ali, paro lá na divisa dela, ali para frente eu não vou. Ah, mas precisamos esperar o projeto do e-book acontecer aqui na região. Mas enquanto isso, dá para retirar todas as pedras e nivelá-las e rejuntá-las, porque hoje eu tenho um problema que o experimento é intransitável. Se fizer isso, eu já consigo transitar, não com total segurança, mas consigo, o que eu não posso fazer hoje. Então, se o coencal vem para atender essa necessidade, tendo a solicitação e feito a avaliação, já é uma ferramenta importante na cidade, até que se façam os projetos originais que vêm sendo elaborados para a cidade, entendeu? O Mauro fez uma colocação também que eu também fiquei em dúvida, porque acho que aquela lei que obriga o proprietário a ser o responsável, acho que ela está valendo. É por isso que uma das rendas do Conrecal é a multa do proprietário que não mantém a calçada. E é justamente isso. Isso é importante. Então, vem a multa e a multa que ele pagar vai para a calçada. Ali em frente, são agências bancárias, né? Tem ninguém. Quem? Agências bancárias. Na realidade, é o proprietário que responde. Mas essas intervenções ali próximo do crente, eu tenho observado muito, é na Bolívia do Amaral, ali no Luiz Severo, está havendo várias intervenções. Aquela do anel viário. Ah, é do anel viário, entendeu? Aí o proprietário não paga nada, né? Não. Esses aí são quantos, Mário? Mas dá 25 quilômetros, né? 25 quilômetros. De calçadas que vão ser restauradas, né? No anel viário. Eu tenho notado, em alguns pontos, a inclinação lateral não está de acordo com a legislação. Nós já estamos mandando. Inclusive, é a calçada recém-feita do DFT. É, é como eu falei, entendeu? Ali foi só para entender. Essa é a justificativa da Inácio do Brasil. Gente, eu estou, assim, extremamente satisfeito, feliz com o trabalho que foi feito. Muito, muito feliz com o trabalho que foi feito. As pessoas param a gente na rua, pessoas que eu nunca vi na minha vida, elogiando o trabalho. Porque sabem que foi em função da solicitação da lei. Elogiando pessoas que costumam, melhoramente, passam por aí, porque trabalham na região e conhecem a gente. Elogiando e parabenizando pela nova calçada, entendeu? Só que ainda não é o dela. Porque assim, tá, mas por que não fui até na esquina? Essa é a pergunta que não quer se calar, entendeu? Aí eu vou explicar. Por que não fui até na esquina? A colocação do Mauro é pertinente no CREI, nós fizemos há um ano atrás, reforma em toda a calçada. Você sai do CREI, você está no céu. Você vai para o vizinho, já está no purgatório, que ali da igreja está mais meia boca. Anda mais uns 10 metros, está no inferno, porque pedra toda levantada, as raízes aflorando. O Roberto também já fez o test drive lá, né, Roberto? Mas eu acho que onde tem essas intervenções, talvez fosse o caso da prefeitura entrar... De repente eu vou recuperar a quadra inteira, né? Eu tenho uma questão importante que você levantar a respeito dessa calçada da DFP. O decreto 1.066, que eu tenho a cópia dele aqui, está valendo ainda? Porque no decreto ele fala que você só pode usar bloco de concreto, você vê o que em placa de concreto? A DFP refeita com pedra. Tenho fotos aqui, olha. Pois é, essa questão de lixar pedra... Refeita com pedra e anticorpo, tá? Inclinações absurdas, desculpe o contrário ao Mauro, mas isso é um mau exemplo para a região. Está autorizando as pessoas que moram em volta a terem esse mesmo tipo de atitude. Então, você pode também, então... Você pode também começar a fazer esse tipo de intervenção, né? Sendo que existia, e vocês conhecem, eu fui lá falar para o Robson e para o Filipe PUC. Olha a inclinação para o Filipe, não estou, sabe, não estou querendo tampar o seu cinto com peneira. Não, não, na verdade... Só que existia... Deixa eu só completar uma hora, se me permita. Existia um projeto do Robson, arquiteto do Filipe PUC, que foi nosso comigo, tá? Que, ao invés do acesso estar nessa posição que ele está hoje, ele ficando mais próximo da esquina, ele entraria dentro do padrão de inclinação. Poderia ser ampliado, poderia ser refeito certo, Mauro. Não, 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 não. Eu acho que não é. Eu acho que não foi coerente refazer aquilo daquela forma errada. Aquilo ali autorizou o erro. Se o decreto está funcionando ainda... Sabe, eu acho que... É como eu falei, entendeu, Ricardo? Isso aqui foi para atender. Para atender. Nós vamos cuidar especial no creto, no prefeito, no calçado do creto, fazer rincorosa, não é o exemplo também. É o correto? Não é o correto. Não, não é o correto. Não, não é o correto. Quando nós já fizemos, quando nós acompanhamos, eu e o bordo, o prefeito rincorosa dentro da norma da prefeitura, da BNT, da NBL, sabe? Eu acho que nós fizemos questão de que darmos um bom exemplo. Não adianta a gente dar um exemplo ruim. Você autorizou o erro, praticamente. Você não. Quem executou a obra? Sim. Agora, o ideal, como o Ricardo mesmo ficou apenas colocou, o deslivro que nós temos ali é imenso. Entende? Então, você tem que pegar o livro da esquina, daqui de novembro, e descer até o final. Quer dizer, aquilo ali, entende? É obra. Isso aqui foi uma intervenção em três dias. Entende? Aí é obra mesmo. Aí está dentro do projeto de revitalização. Doi PUC, que ainda não tem. Você tem que escavar até dentro do parlamento dele. Eu tenho ouvido essa acalmação de próprios amigos meus, por exemplo, o Nelson, que é a gerente da regional lá do Poqueirão. Ele fica sem graça, que daí o contribuinte vai lá na regional reclamar. Mas, escuta, quer dizer que eu tenho que fazer dando a norma e a prefeitura não sou brinca a fazer a norma? Você autoriza o erro. Você está dando autorização para o contribuinte e tem razões para reclamar. Acho que é isso exatamente, porque a gente não quer. A gente quer dar o bom exemplo. Mas quer exemplificar da maneira correta. O ideal ali é ter feito. Eu fico até aproveitando aqui, o pessoal da Secretaria de Obras aqui, quando as calçadas que falam que a população está parabenizando, eu sou uma das pessoas que parabenizou. Fiquei maravilhado com a obra lá na atual do túnel. Eu tenho dois irmãos que moram. Ficou uma beleza a obra de vocês. Daí, de repente, eu acho que não é culpa de vocês, vieram lá, botaram uns pontos de outra, aquelas propagandas, tampando a calçada. De repente, vieram o pessoal, colocaram a iluminação no meio da calçada. Às vezes, na calçada, tinha até uma partezinha ali que durava. Colocaram o cara no meio da calçada. Eu vou falar para dar uma olhada para a gente se arrumar. É, mas eu estou colocando essas falhas. É, mas eu estou colocando essas falhas. Mas é, mas não é culpa de vocês, né? Não, mas não tem problema. Não é a Secretaria de Obras. Não, mas é importante. É só chamar de vizinho. Então, vocês vão dizer que vocês vão se arrumar. Amor é.